Tanta coisa pra dizer A gente se esbarra, tem um toque Tudo vai ficando assim Você chega com os amigos Faz o tipo que me agrada Faz de tudo pra chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados Eu querendo te dizer muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procura o seu mais uma vez Não posso me perder Nenhum toque eu querendo Querendo te dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque eu querendo Querendo te dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procura o seu mais uma vez Não posso me perder Não posso me perder Não posso me perder Nenhum toque eu querendo Te dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque eu querendo Te dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando Nenhum toque eu sonhando Nenhum toque eu querendo Te dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você Nenhum toque eu querendo Te dizer muito prazer Nenhum toque eu sonhando Sonhando com você